E olha só, hoje à noite, antes do jogo da seleção de amanhã, a Globo transmite o duelo entre Fluminense e Corinthians, jogo dida nas oitavas de final da Copa do Brasil, e a véspera da partida foi muito agitada para o time do Cristóvão Borges. Quando Cristóvão Borges disse isso... A gente está passando por oscilações normais do processo de remontagem de equipe, junto com perda de jogadores, junto com cobranças, junto com pressão. Ele ainda não havia perdido o Danilo. Foi depois da entrevista do treinador que o meio atacante se machucou. Danilo começou o treino normalmente com os demais colegas. A dividida forte com o zagueiro Iago não foi filmada porque nossas câmeras já não podiam gravar o trabalho com bola. Danilo teve fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita. Saiu de ambulância direto para o hospital e não atua mais nesta temporada. O jogador tem 37 anos e contrata até o fim do ano. A lesão aumentou uma lista de despedidas. Elias está negociando com o Sporting de Portugal. O jogador nem viajou com o grupo para o Rio de Janeiro. André, Luciano e Bruno Henrique já foram embora. Aí o Cristóvão está quebrando a cabeça para escalar o timão. Quando a substituição, ou então você faz a substituição e ela não surte tanto efeito, não tem a resposta que a equipe precisa. Aí é mais difícil. Na entrevista, o técnico do Corinthians ainda lembrava da derrota para a Ponte Preta. Nem tanto pelos 2 a 0 em Campinas. Foi completamente fora daquilo que a gente já fez, acho que no ano. E foi um jogo em que a equipe sentiu dificuldade no começo do jogo. Na sequência, a gente perde um jogador de defesa importante e aquilo eles sentiram, essa perda. Mas o Corinthians de Cristóvão Borges dá um tempinho no Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. Saem os pontos corridos e entra o mata-mata. E aí muda muita coisa, né? Não no Corinthians. Nós vamos jogar para ganhar. Nós vamos lá buscar o resultado, buscar a vitória. Sabemos que temos condições. Diante de tanta gente saindo, machucados, pressão da torcida, seria bom uma vitória que valeria até por dois campeonatos. A gente está precisando de bons resultados. Temos agora essa oportunidade. Com a vitória, ela vai ser importante para a Copa do Brasil e para o brasileiro também. O Corinthians informou que o Danilo Meia já realizou a cirurgia. Foi um sucesso. E deve passar os próximos sete dias em recuperação no hospital. O Danilo está nos acompanhando agora. Grande abraço para você. Esperamos te ver de volta. Valeu!